O Afonsoide tá com a cara, né? É um vocalista, né? Que geralmente deveria ser o som É, deveria ter maior atitude Deveria ser o que canta, né? Deveria ser o que canta, né? Aqui é o André, vocal Bruno Batera Você que é o best? Vinícius Guitarra Marcão Guitarra É nóis, D.A. da Vina Área! Vina Área Começou aí que a gente tocava de brincadeira Com os caras, mas só de brincadeira Nunca ensaiava, só Tocava em chácara A gente discutia churrasco, uma joia Lava-chatra Aí quando... Aí só que os caras Já vinha de vontade mais longa E a gente começou Queria tocar, aí o Ezequiel Assumiu baixo O Bruno assumiu também Convidou o Bruno pra assumir a batera E agora mais recentemente O Marcão entrou na banda Depois que a gente voltou um ano e meio sim Mas primeiramente foi o Vinícius Que carrega o nome desde o Vinícius Depois André Depois de uns 10 anos parado Um ano e meio atrás veio o Zeki Depois eu Depois do Marcão Pra finalizar a banda Na verdade o nome de Adam tem 20 anos Mas agora, só agora Depois que eu entrei aqui O nome da banda vem da Da marca que distribui House Trident, que é Adams Diferentemente de família Adams Diferentemente de família Adams Mas não é Eu achava que era de família Eu também achava Mas não lembra quem foi É que na vila Na vila que a gente morava O pai do amigo nosso lá Que era o baixista da banda Trabalhava na Adams Ele tinha na Kombi Isso do Adams Aí a gente falou Não, vamos usar a Adams Ele falou De Adams Tipo, fala que tinha a Kombi da banda É, uma carizinha É, uma carizinha Era na época que o Caixeira paga com chiclete House, Juva Bird Engarrava com a época do Bud New Balance, ele chegou ao de Luizinha É Nossa, é Já passa Já passa Já passa Em termos de banda A gente toca bastante CPM22 Raimundos De Juana Reggae Também se leva Algumas Estilo Hardcore Ah, o estilo predominante É mais assim A parte do Hardcore mesmo Várias bandas Que a gente toca Tem essa pegada Como o André falou CPM Raimundos Hardcore É um melódico Hardcore Mais melódico Toca Juana Várias bandas Tem algumas coisas Tem algumas coisas Com uma pegada um pouco Às vezes pro reggae E as vezes Mais assim Um pouco Pop rock Mas o mais focado Seria mais Hardcore É Hardcore melódico A gente toca Bastante CPM Que poucas Quase nem uma banda Tocando de mercado E muita gente curte Toda vez que toca A galera curte pra caramba E Charlie Brown Várias músicas do Charlie Brown Se encaixam em Hardcore Que mais pessoas São atualmente Se gostam Tem mais tempo E High Mood É muito não É de lei Mas a influência autoral da banda A influência autoral nossa Já é mais um Hardcore Antes do Avento A gente gosta muito A gente gosta muito De Hardcore californiano Eu acho que se encaixa bastante Assim do Que a gente gosta Quem não sabe Bom, tem tantas bandas Uma delas é Ray Que é de 90 Os Spring Os Spring Blink Blink que já é mais Melodical É Bad Religion Bad Religion Muito massa Bad Religion Então, na verdade Quem fez a letra Dessas duas que a gente toca Foi o Ezequiel O baixista Que fez a letra da música A gente tinha um trabalho anterior Eu e o Ezequiel E ele tinha essas letras E a gente já tinha feito a harmonia Feito a música inteira E a gente tava utilizando elas Mas depois o Vinicius E o Marcão complementou Fechou Fechou as músicas mais Mais completas E É isso ai que a gente tá fazendo Que a gente fez até agora Essas músicas Mas tem mais Mais música Tem quase prontas Tem coisas que o Vinicius Começou a fazer Não terminou E a gente tá bolando Uma coisinha Que é muito mais pesada O Hardcore É que na verdade A gente tá tocando essas músicas Direto Na verdade A gente tá tocando essas duas Direto nos shows Que a gente faz Pra galera ir Já Ficando mentalizando na cabeça Tipo Pra não colocar várias A gente colocou duas só E tá tocando direto Pra galera aprender A letra da música mesmo Pra ficar marcado na cabeça Da galera Até porque é difícil você A gente me encontrou E gravado na última vez E fazer o trabalho Profissional Do que a gente fez E é complexa a coisa Pra quem tá no meio Desse rolê Sabe que as coisas Não são fáceis E não é da noite do dia E a coisa mais difícil O que eu vejo O que acontece É tempo Pra todos Todo mundo Ninguém fica de música Todo mundo trabalha Eu trabalho esse Pra se reunir Pra finalizar a música Pra compor É mesmo E além do tempo A questão do espaço também As bandas hoje Na verdade O público né O público ele valoriza De maneira mais geral Valoriza mais o coro Então o autoral tem Ainda Por mais que a gente Tem bastante espaço Aliás Consideravelmente Bastante espaço Ainda tem algumas casas Que não abrem O autoral E o próprio público Não é? Então a gente Hoje mesmo A gente vai tocar 26 músicas E das 26 São duas autorais O resto é do coro Então existe uma resistência Sim É grande né Porque é O problema é que assim O problema é que assim Voltando na questão do espaço A gente tem bandas É Que acabam Tendo um repertório Autoral muito bom E muito conhecido Mas o bar obriga A focar boa parte Do repertório em coro É A gente tem aqui em Maringás Exemplos Acho que não é legal Desse tipo de coisa Nem citar a banda E nem o bar Mas a gente tem bandas Com um trabalho autoral excelente Que tá sendo valorizadas por isso Aí vai tocar num determinado bar Tem que tocar cover Porque é o público do bar né Se chegar lá e tocar autoral A galera que conhece pira Mas a maioria vai ficar assim Não sei o que é isso É É É bem difícil esse negócio É bem difícil esse negócio Porque Você tem que ir inserindo aos poucos O repertório Tem que ir divulgando em Fanpage Tem que ir compartilhando com a galera Porque Senão ninguém Lá no camisetas do barco Mais fácil Algumas É Você fala pro autoral né Não autoral Alguns é Só Como o Bruno falou Alguns bares não dão espaço Então a gente não pode também generalizar Jamais Mas alguns bares tem sim uma restrição pro autoral Tá É no sentido Música própria É Ainda no mesmo papo Música própria Vocês falaram que estão compondo ainda Vamos Estão escrevendo mais coisas Tem a intenção de compor mais O que vocês pensam assim Vocês pensam em lançar isso Como Registro em CD Youtube O que vocês pensam assim Porque hoje em dia sabe como é que tá né velho Ninguém Acho que de 100 em 2 compra CD né Compra vinil Na verdade assim A gente Pelo menos eu vejo assim Que nem eu e o Bruno A gente conversou sobre isso A gente tem uma opinião que É É Divergente O Bruno é mais a favor de soltar músicas É Individuais E soltar isso uma de cada vez né Porque justamente hoje o público do Que compra o CD ou que acompanha o CD Um álbum todo é menor Muito restrito É E eu já sou mais a favor de lançar Pelo menos o CD né Que seja virtual completo Possivelmente e se possível com material físico também né Por enquanto eu acho que assim A gente ainda tá deixando rolar essas coisas A gente ainda não sentou e definiu E definiu com certeza Mas a gente vê que os dois lados são válidos né Soltar símbols Que hoje a galera tem menos tempo pra ouvir também Mas ao mesmo tempo soltar um produto completo né Porque aí envolve um contexto Envolve um trabalho de arte Uma coisa mais O Bruno é símbol né É Agora ele falou Hoje em dia tá todo mundo com uma vida corrida E é muita informação É muita banda É muita coisa Então o símbol tem essa vantagem né Você vai lá e se lança Se a música for boa Pô legal Todo mundo pegou Todo mundo gostou Mas o trabalho físico Que é um CD com 20 músicas Uma pessoa tem uma coisa muito mais completa Trabalho artístico De capa De CD Então Eu acho que é É uma cara Mais da banda Porém É uma coisa muito mais complexa A gente não vê se que não há Entendi Tocar sem ficar vivo Isso aí já tá acontecendo Isso aqui é um show só antes Um show só antes O Marcão não bebe mais Hoje a gente tá aqui no armazém Vamos tocar aqui hoje Que dentro do arte E a gente já tá há um tempo com essa Tentar corrigir os essensos pro passado As falhas A gente tava exagerando um pouquinho no passado aí De cachaçaiado Eu tô dando certo agora E o nosso Claro que assim A gente também quer Cada vez aí brigar por conquistar um espaço Outros espaços Outros espaços Outros espaços A gente tem um espaço relativamente legal Tem Maringá Mas estamos querendo ainda Abrir outros campos E tentar Igual a gente falou né Fazer material Overplay Claro que a gente não espera viver disso Porque é uma coisa Meio que uma ilusão né Hoje em dia No Brasil ainda No Brasil Não, aqui não tem problema Mas a gente espera Pelo menos fazer um trabalho legal Que a galera curta E eu acho que acima de nós Acima de tudo a gente mesmo curta né A gente faz isso por agora né galera Porque eu gostar mesmo É É Porque não é curta né É É É É É Eu tava comentando hoje aqui ó Com o Vinícius Que tá aqui Tipo a galera A gente já tem uma certa galera Que acompanha a gente A banda né Você já conhece ó Aquela que tá ali Sempre tá no porão Sempre tá no armazém do Jô Sempre tá no caleiro Sempre Sempre tá acompanhando a banda né Você já sabe aquela Você já tem aquela galera Que sabe mais o Jô Já tem o seu público tá ligado Isso que é massa É A gente tá A gente tá aí com o nosso público Vamos falar que é um público grande Mas é A gente tem que reconhecer Fiel né Não é grande mas é fiel Não é pessoal fiel É o resto Um fiel E além disso É A gente vê que O estilo de música Que a gente toca né Principalmente o estilo de cover né Tem uma galera que Sempre gosta Se identifica E gosta pra caramba né É uma Uma coisa que Muita gente viveu aí Na adolescência Pegou uma geração Marcou a época Sim Departamento total Marcou a época O MTV É Então pegou uma geração Diz que o MTV e tal Então a galera tem que curtir bastante A gente tem uma resposta aí Muito positiva Eu acho que a gente só tem a agradecer É Pode reclamar É verdade A galera sempre tá junto com a gente Só tem a agradecer Porque no pouco tempo que a gente toca Todo mundo tinha ficado parado Eles tinham voltado primeiro Mas só rolezinho Chakra Bagunça entre amigos E aí a gente Em um ano e meio A gente já Pô Conseguimos um espaço Aqui no armazém No porão Várias vezes Independente Tá batendo sempre nos mesmos Assim Vários Mas sempre abriram a porta Pra gente Pra caramba Sempre pode reclamar Não pode reclamar aqui Do armazém Do porão É o que a gente mais toca Mas os caras sempre foram ponta firme pra gente Sempre abriu o espaço E a galera sempre compareceu Tem que reclamar de nada Isso aí Como você tocava primeiro Não se iluda que Não vai ser um rockstar Não vai ser Não vai ser Você não vai ser um rockstar E não vai ganhar dinheiro com isso Eu saí quando eu tinha 15 anos Não vai ganhar dinheiro com isso Eu já tive isso também E não vai ganhar dinheiro com isso É por amor Vai que encosta É por gostar É por gostar É pra você Não só Exatamente Eu acho que assim É um negócio completo O legal é a expectativa de tocar É o dia de chegar a tocar É encontrar a galera da banda É encontrar os brothers que estão aqui É o momento de tocar E é um hobby É um hobby Tipo é um bagulho estressante Então cada um Eu acho que assim Uma coisa acima de tudo Pra galera aí Que quer tocar e tal Então a gente até conversou, isso é a questão de humildade sempre, independente se seja uma excelente banda ou uma banda bem ruim. Ou se você sente um excelente música em particularidade. Sim, é importante chegar, conversar com a galera, conversar com as outras bandas, é a humildade, né? Fazer amizade com todo mundo. E a gente, como banda, a gente conseguiu conhecer uma galera bem legal, e acho que isso paga muita coisa, a gente conheceu muita gente. Verdade, depois da banda, vários amizades novas a gente fez, e a gente tinha marido isso. Legal isso. Nossa, é outro, cara, é outro filme. Isso, e vários caras parceiros mesmo, a gente não tinha antes, e hoje a gente tem que conhecer, chegar no lugar de cumprimento, no lugar de bate-papo com os caras, os caras tem gente fina, isso que é massa também. Nossa, amizade que a gente fez com a banda. Se tiver músico, quando a gente for tocar, vai ter que subir no palco também e tocar. É um recado aí. Isso é isso que a gente fez, né? Tipo, a gente tá tocando independente do lugar. Se a gente ver algum parceiro que é de outra banda, a gente fala, vem aqui, vamos fazer um som com a gente. Tem ideia essa pra gente. Quando o cara subir, vem no pau lá. Galera, muito obrigado. Valeu. Curta lá, qual é onde é? Aqui, né? Aqui, 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 aqui. Siga o canal lá, ó. Rodrigão, nosso parceiraço. É nóis que tá. Valeu, The Adams na área. Valeu, galera. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso?